Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, amigos de Mato Grosso e do Brasil que nos assistem e nos ouvem pelos instrumentos de comunicação, pelos meios de comunicação da Agência Senado, amigos das redes sociais. Eu quero falar hoje de um assunto que afeta a todos nós brasileiros, mas costuma ser levado à população de uma forma tão complicada, tão cheia de palavras difíceis, que o cidadão simples, que nos ouve, termina achando que não tem nada a ver com ele, que não diz ao seu respeito. Vou falar do chamado Pacto Federativo. O que é isso, senhora Presidente? O que significa o Pacto Federativo para que o senhor Hortêncio, lá um simples trabalhador, um agricultor do distrito de Açari, em Barra do Bugres, no estado de Mato Grosso, ele possa entender. Nós vivemos em uma federação, como todos sabemos. Nós precisamos discutir as relações econômicas e as relações dentre as atribuições ou funções entre a União, os Estados-membros e os municípios. Esta relação entre a União, os Estados-membros e municípios é que se denomina de Pacto Federativo. Nós vivemos no Brasil hoje uma centralização de poder na pessoa jurídica chamada União Federal. A União arrecada a maior parte dos tributos que todos os brasileiros pagam e repassa isso em parcela, em migalhas, aos Estados-membros e aos municípios. Nós estamos discutindo hoje, no Congresso Nacional, a reforma desse chamado Pacto Federativo. Muito bem. O nosso amigo que nos ouve, ele deve estar a se perguntar o que nós temos a ver com isso. Por que isto está sendo debatido hoje? Hoje, eu digo que este debate é um dos mais importantes que nós temos nesta legislatura e nesta sessão legislativa. Isso porque está ocorrendo aqui no Senado, exatamente agora, nestes dias, uma mudança de enormes proporções em um dos aspectos mais importantes deste chamado Pacto Federativo. É a chamada repartição de receitas ou repartição, divisão dos valores que são arrecadados pela União, pelos Estados e pelos municípios. O Governo Federal, os Estados e os municípios têm cada um as suas responsabilidades, alguns serviços a prestar aos cidadãos brasileiros. Para cumprir estas tarefas, senador Suplicy, dependem dos impostos que nós pagamos. Alguns desses impostos são arrecadados diretamente pelos Estados e municípios. Outros impostos são recolhidos pelo Governo Federal e divididos com os Estados e municípios. Parece uma coisa simples, senhora Presidente, mas neste final de semana, mais uma vez, andando pelos bairros do município de Cuiabá, a capital do Estado de Mato Grosso, que, para minha honra, me mandou para cá, eu encontrei um cidadão simples e ele perguntou o que de mais importante será debatido no Congresso Nacional. E eu fiz referência a ele sobre o Pacto Federativo. E ele disse, eu não sei nem o que é pacto, nem o que é federativo. E aí, nós temos que explicar ao cidadão simples, ao seu José, à dona Maria, o que é o Pacto Federativo. As regras para os Estados arrecadarem impostos e para receberem a parcela dos impostos federais foram definidas na lei logo após a criação da nossa nova Constituição, em 1988. Mas hoje estão recebendo fortes pressões no sentido de mudanças profundas nestas relações entre a União, os Estados e os municípios. Estamos definindo aqui, na prática, a capacidade do nosso Estado de Mato Grosso, como os demais entes da Federação, de pagar os custos das escolas, dos postos de saúde, das unidades policiais e demais serviços que presta ao cidadão. Aliás, estes serviços são obrigações. Não é favor do senador, não é favor do político, não é favor do governador, da senhora presidente, muito menos do prefeito. Este é um direito fundamental do cidadão. Existem muitas razões para ficarmos preocupados com este debate. Muitas dessas mudanças, senhora presidente, podem ser perigosas para a população dos Estados mais carentes, como o Acre, do senador Aníbal, como o Roraima, de vossa excelência, como o Mato Grosso, que eu aqui represento. Comecemos pela chamada guerra fiscal. O que é isso? O que significa a chamada guerra fiscal. O imposto de circulação, chamado ICMS, é o principal imposto arrecadado pelos Estados. As regras vigentes desde a Constituição permitem hoje aos Estados uma grande liberdade para fixar o valor deste imposto. Os Estados menos desenvolvidos, que precisam tentar atrair empresas e empregos para o seu território, utilizam essa liberdade para oferecer às empresas que viessem a se instalar em seus territórios valores menores de imposto. Isso criou uma corrida de alguns Estados para reduzir muito à alíquota o valor do ICMS. E muitas empresas mudaram de lugar de funcionamento somente para pagar menos impostos. Mato Grosso fez isso, por exemplo, com os setores de algodão e de comércio atacadista. Hoje, o governo federal e os Estados mais ricos fazem uma pressão muito forte para acabar com a chamada guerra fiscal, reduzindo a liberdade dos Estados menores para reduzir os seus impostos, notadamente o imposto de circulação de mercadoria. Todos teriam de ter valores de ICMS relativamente próximos entre si. Com isso, nossas regiões mais pobres, que usaram muitos os chamados incentivos fiscais, vão perder a arrecadação, senhora presidente. Porque as empresas que hoje estão lá no Acre, estão lá em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, Pará, Amapá, estas empresas que estão nesses Estados vão ser transferidas para os Estados mais ricos. O Brasil não é só a Avenida Paulista. A Avenida Paulista é importante, os Estados ricos são importantes, mas o Brasil não pode se resumir, senador Suplicy, aos grandes prédios da Avenida Paulista. Existe já no Senado o projeto de resolução número 1, de 2013, para debater estas alíquotas do ICMS. Esse projeto está sendo empurrado a toque de caixa para a votação neste mês. E isso é bom para o país? Isso é bom para o país? Só vai ser bom se essa mudança for muito bem feita, for muito bem pensada. E não está sendo feita desta forma. Com todo o respeito aos relatores do projeto de resolução do Senado, 01 de 2013, e o relator da medida provisória a 599. E não estão sendo bem debatidos. Primeiro, mesmo a simples mudança nas regras que estão sendo tentadas pelo projeto 01 de 2013, está deixando uma série de fios desencapados, como se diz na gíria, no palavreado do cidadão simples, no funcionamento futuro do ICMS. Da forma como a mudança está sendo desenhada no projeto, a fiscalização fica dificultada. A fraude pode aumentar e as empresas, que já recebem benefícios fiscais, passam a ter uma vantagem indevida sobre as que pretendem começar a funcionar, ou prejudicado pelos investimentos. O que prejudica, melhor dizendo, os investimentos. Mas, ainda que todos esses furos fossem corrigidos, ainda ficaria muito para ser corrigido. Os estados que perdem a sua arrecadação precisam receber outras fontes estáveis de recursos para continuar a funcionar normalmente. E precisam conseguir outros tipos de investimentos que transformem a sua economia, que permitam criar e atrair empresas não só por descontos no ICMS, mas pelas oportunidades de crescimento que a instalação no Estado pode oferecer. O governo federal oferece fazer isso pela medida provisória, que eu acabei de fazer referência a 599 de 2012, que autoriza a União a compensar algumas perdas dos estados, dos estados mais pobres, com as mudanças no ICMS e destina mais recursos para desenvolver as regiões mais atrasadas. Senhora Presidente, eu peço um pouco mais de tempo, se for possível. Aqui também, a ideia é boa, mas o que é feito na prática pela medida provisória não é suficiente. E ela, com todo respeito, ela se encontra mal desenhada. Senador Suplicy, para minha honra, concedo uma parte à V. Exª. Presidente, senador Petrax, a V. Exª, aqui traz uma reflexão muito importante, visando que a Federação tenha um desenvolvimento mais equitativo. Eu tenho a certeza de que todos nós, paulistas, também queremos o desenvolvimento o mais equitativo possível para todos os brasileiros e para todos os estados. É preciso ver se a melhor forma de estimular o crescimento, o desenvolvimento, seja da agropecuária, das indústrias e todos os setores de atividade econômica, necessariamente seja a diferenças de alíquotas tais como as do ICMS, de maneira tal como tem hoje ocorrido. Mas eu acho que os argumentos de V. Exª devem ser pesados, assim como também outras soluções que estão sendo objeto de diálogo nesses dias, ainda mais agora com a presença dos governadores de Estado que vieram dialogar conosco, assim como todos os secretários de Estado. Nós tivemos ontem a oportunidade de ver uma diversidade de opiniões muito interessante dos secretários de Fazenda, ainda vamos ouvir mais alguns deles e os próprios governadores. Então, eu espero que, como brasileiros que todos somos, poderemos chegar a uma solução de bom senso e equitativa. Meus cumprimentos à contribuição de V. Exª. Muito obrigado, senador Sobri. Se nada contra São Paulo, aliás, eu já fui procurador do Estado de São Paulo, defendendo os interesses da Fazenda de São Paulo. Agora, V. Exª bem sabe que nós não podemos tratar aqueles que são desiguais de forma igualitária. Nós temos que tratá-los de forma desigual, porque senão nós estaríamos perpetuando a desigualdade. E V. Exª bem sabe que esta questão, ela já levou a guerras. A Guerra do Chá, em Boston, nos Estados Unidos, nas três ex-colônias americanas, é uma guerra que surge a partir das alíquotas tributárias. Oxalá que nós não tenhamos algo assim no Brasil. São Paulo é a locomotiva do Brasil. Agora, o Brasil não é só São Paulo. Os Estados mais pobres, estes Estados menos desenvolvidos, eles também contribuem para o desenvolvimento do Brasil. Aqui também, Sra. Presidente, a respeito da medida provisória 599, a ideia é boa. Mas o que é feito na prática pela medida provisória é insuficiente e mal desenhado. Primeiro, a compensação de receitas aos Estados que perdem ICMS está cheia de armadilhas, limites de valor e de prazo que não dão garantia alguma, Sra. Presidente, que os recursos que, por exemplo, para Mato Grosso, para Roraima, para o Acre, hoje arrecadada, dentro da lei, para pagar os serviços que presta, serão mantidos. Nós não temos essas garantias. Aqui me faz lembrar um ditado de Mato Grosso que diz assim, faz-me rir. É algo que faz-me rir. A compensação que o governo federal vendeu não é o que ele está entregando. A proposta de desenvolvimento regional da medida provisória é ainda pior. Além dos recursos que oferece serem poucos e sem nenhuma certeza de que serão realmente entregues pelo governo federal, o que ela propõe é basicamente aumentar os recursos para emprestar para empresas nas regiões mais atrasadas. Ora, isso não vai desenvolver coisa nenhuma. Hoje, nós todos sabemos que existem centenas de milhões disponíveis para empréstimos, mas parados nos bancos que operam os fundos constitucionais do Norte, do Nordeste e Centro-Oeste. A questão não é falta de crédito. É, sim, de interesse das empresas e de condições do empreendedor oferecer o patrimônio exigido pelos bancos como garantia destes empréstimos. De nada adianta, senhora presidente, abrir mais dinheiro para empréstimos. Essa é a única resposta do governo federal a todos os problemas da economia de hoje. E não está funcionando em lugar nenhum. Afinal, todo empresário que tomar empréstimos precisa gerar negócios para pagá-los depois. Esses recursos, e já encaminho para o final, senhora presidente, Esses recursos que a União oferece para desenvolver os nossos estados precisam ser usados muito mais para projetos públicos de infraestrutura, transporte, ciência e tecnologia. Esses é que são os grandes gargalos que precisamos vencer. Em Mato Grosso, por exemplo, consertar e duplicar as nossas principais rodovias federais e estaduais, trabalhar a respeito das hidrovias, das ferrovias, fazendo com que o nosso Estado possa, o nosso Estado possa efetivamente, senhora presidente, fazer com que os nossos produtos cheguem ao mercado internacional a preços competitivos. E já encerro agora, senhora presidente. E não param por aí as mudanças. Os estados têm direito pela Constituição Federal a uma parte dos impostos federais. É o fundo de participação dos estados. É o fundo. As regras para distribuir essa parcela para cada Estado estão sendo reformuladas por determinação, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Precisamos. Os estados menos desenvolvidos, nós precisamos, aqui nesta Casa, na Casa da Federação, fazer a defesa para que possamos mudar os critérios paramétricos que fazem a divisão do chamado fundo de participação dos estados. Encerro a senhora presidente dizendo que é este debate sobre o pacto federativo que me perguntou um cidadão muito simples na cidade de Cuiabá, na capital do Estado de Mato Grosso, é algo muito complexo. Mas nós temos o veso. Nós temos, assim, a utilidade de sempre complicar o que é complexo e fica cada dia mais complexo. Eu, como senador do Estado de Mato Grosso, não concordo que o nosso Estado continue ajudando o Brasil e o Brasil. Com medidas como esta. Eu encerro agradecendo a presença, nesta tarde, dos vereadores do município de Campo Novo dos Paracís, vereadores aqui presentes, de um importante e significativo município do nosso Estado, e o ex-prefeito de Cuiabá, Rodrigues Palma, filho da dona Bembem, uma grande matogrossense, uma grande cuiabana. As principais festas do município de Cuiabá, a festa de São Benedito, eram realizadas na casa dessa mulher de bem. Muito obrigado, senhor presidente.